Aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar, aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar. Reino volando! Ei, vem por povo! Ei, vem por povo! Amém, preguiça, eu tenho votação. Concordado e permaneço como estamos. Concordado e levante. Aprovado por unanimidade. Em discussão, por projeto e com as emendas aprovadas. E vai ser. Cautista! 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 Porque foi anunciado pelos meios de comunicação e que os vereadores vêm hoje discutir em relação à revogação e ao aumento do salário que eles aprovaram em casa própria. Os trabalhadores vêm aqui, estão fazendo protesto orgânico, artístico, honesto e não vão aceitar até que eu sou hoje sendo revogado. Essa situação é triste porque não tem dinheiro para o bem-estar, não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para a saúde, não tem dinheiro para a infraestrutura, não tem dinheiro para saneamento básico, não tem dinheiro para a população. Isso é fruta porque tem medidas aí para cortar na carne do trabalhador. O trabalhador não aguenta pegar essa fruta e os vereadores, com salão de 10 mil reais, fazendo esses cachos na guerra da sociedade, isso é um escarmo. Não vamos sair daqui enquanto os vereadores não vão voltar para o plenário. E pode ser que não volte, porque não trabalham. Quero receber e não trabalhar, trabalham. Trabalham em casa própria, trabalham as escandidas. Mas a hora de ver a palavra da população, ver quem vai revogar, é agora, quando vai estar para lá para o plenário e ver quem vai revogar. Pela revogada e pela derrubada dessa lei safada que existe aqui em Capinagrão. Gostaríamos também de agradecer a presença da imprensa que está aqui.